Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo sobre a origem do Papai Noel. Como é que ele surgiu? Por que ele é tão popular não só aqui no Brasil, mas em vários países? E por que ele utiliza roupa vermelha? Então tudo isso nós vamos descobrir hoje aqui nesse vídeo. Bom, o Papai Noel é uma figura lendária e uma das mais emblemáticas no Natal. O bom velhinho, gordinho, simpático, que representa o altruísmo, o sentimento de bondade, que invade o coração das pessoas e que também celebra o nascimento do menino Jesus. Então na época de Natal as crianças costumam escrever cartinha para o Papai Noel, dizendo que se comportaram, dizendo o que querem ganhar de presente. E segundo a lenda, nas noites de vésperas de Natal, o Papai Noel pega o seu trenó e percorre o mundo inteiro, com suas renas levando presente para todas as crianças. E crianças que se comportaram bem. Então eles vão, entram pelas casas que tem chaminé, descem a chaminé e colocam o presente embaixo da árvore. Mas a origem do Papai Noel vem da figura de São Nicolau, que foi um bispo que nasceu na Turquia, que ajudava pessoas carentes. E o São Nicolau, ele costumava deixar moedas para as pessoas menos favorecidas durante a noite. Mas antes do São Nicolau, já existia uma lenda do velho inverno, que era um senhor que passava na casa das pessoas, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, e quem ajudasse teria um inverno agradável para toda a sua família. E o dia de São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro, que foi o dia da morte dele. E é em virtude disso que muitas pessoas costumam montar árvores de Natal no dia 6 de dezembro. O São Nicolau é padroeiro na Rússia, na Grécia e na Noruega. Ele também é considerado padroeiro dos estudantes. Hoje o Papai Noel, né, já tem outra imagem, que é uma imagem de um velhinho, gordinho, de barba comprida e branca, chapéuzinhos, aquele cinto dele, a bota preta. E, além de carregar aquele grande saco de presentes nas costas. Mas eu sabia que apareceu no Papai Noel, nem sempre foi assim. Primeiro ele tinha uma imagem, né, de um homem bem bagrinho, com a aparência de um duende. E as suas roupas eram escuras, em tons de marrom, verde. E foi somente em 1931, através de uma campanha da Coca-Cola, foi que o Papai Noel ganhou essa imagem que mais se aproxima do que a gente conhece hoje. Então, a Coca-Cola que trouxe essa roupa vermelha pra... Que ficou, né, pegou. Agora a gente só vê o Papai Noel com roupa vermelha. E outra curiosidade é que na cultura americana, ele vive no Polo Norte. E na cultura europeia, ele vive na Finlândia. Bom, pessoal, essas foram algumas curiosidades sobre a origem do Papai Noel. Você já conhecia? Queria ver outras histórias aqui no canal? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho